Ô cara, meu! Davi, que tá cheio de amigas na plateia aqui, que felicidade. Rafinha, toma um pouquinho mais de voz pra ele aqui no retorno, por favor. É... Mais uma música não se apaixone pela loucura do seu amor. Mais ou menos assim, ó. Aplausos Você pra mim é problema seu 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 Você não deu bola Pra minha loucura E agora me procurar Querem defender O que você não sabe É dessa altura Eu vou desejar e dar de presente pra você Você pra mim é problema seu 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 Eu pergunto e você já escolhe, ok? Vamos lá, vamos ao Você pra mim é problema seu Você pra mim é problema seu Tá bonito demais É problema seu Mais alto, mais alto Você pra mim é problema seu Porque você tem um pouco� Você pra mim é problema seu Você pra mim é problema seu Você não deu bola Pra minha loucura E agora me procurar Querem defender O que você não sabe É dessa altura Eu vou terceirizar e dar de presente pra você Você pra mim é problema seu Você pra mim é problema seu Você pra mim Já falei! Você pra mim Papai! 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 Aplausos Aplausos